Livro do Apocalipse, capítulo 19, vamos ler o versículo 11, tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, mostre para ela onde nós vamos ler, João estava velho, João o apóstolo, mas ele foi arrebatado em espírito e o Senhor Jesus começou a mostrar muitas coisas para ele e mandou ele escrever o que ele via e João escreve assim, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, amém? Eu vou reler, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e eu destaco aqui que fiel está com letra maiúscula e verdadeiro com letra maiúscula também, chama-se fiel e verdadeiro como ele aprecia a verdade, porque ele é verdadeiro, chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja, isto é, luta, guerreia com justiça, amém? Nem os cristãos daquela época viram, mas Deus abriu para ele a cortina e ele pode ver o céu aberto Há neste nosso planeta, uma cortina, um véu colocado por Deus que impede a humanidade de ver o mundo espiritual E esse mundo espiritual está aqui, não é paralelo a nós, ele está aqui Ao mesmo tempo com a gente Tanto que a palavra de Deus na carta aos hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim Que há o tempo todo ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas O tempo todo Temos vários exemplos na palavra de Deus deste mundo invisível à nossa volta e que a humanidade não consegue enxergar Deus fechou os olhos da humanidade A humanidade não consegue ver o mundo espiritual Mas ele é tão real Quanto esse mundo que você está enxergando agora E Jesus, uma ocasião, disse assim Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20 Onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Aí estou eu presente no meio deles Você não consegue ver Jesus Mas através do Espírito Santo ele está aqui Você não consegue ver o mundo espiritual Você não consegue ver os anjos Mas eles estão aqui E graças ao bom Deus a gente não consegue enxergar As legiões espirituais da maldade que estão à nossa volta o tempo todo Porque se a gente visse os horrores do inferno Os horrores das trevas Levaríamos uma vida deprimida e apavorada Então Deus colocou um véu Para que as pessoas não vejam o mundo espiritual E esse mundo espiritual está em permanente guerra Por causa de quem? Sua causa Por sua causa Está ocorrendo agora uma batalha Terrível Altamente destrutiva Que está disputando a tua preciosa alma Essa batalha está descrita em várias passagens Da palavra de Deus E no Antigo Testamento eu vou citar um exemplo apenas Você já leu A respeito do profeta Eliseu, não? O profeta Eliseu ele falava e as coisas aconteciam Ele tinha muita comunhão com Deus E ele tinha um ajudante Um adolescente que estava sendo treinado para ser profeta Era um discípulo particular E onde o profeta Eliseu ia Aquele discípulo estava ali ao lado Para trazer água, trazer comida Para arrumar a casa para ele Para ajudá-lo Para levar recados Enviar mensagens Ele era uma espécie assim de secretário do profeta Eliseu E o profeta Eliseu E o profeta Eliseu Arrumou muitos inimigos estrangeiros Porque ele era o homem de Deus Que invocava o mundo espiritual da luz E derrotava o mundo espiritual das trevas E os adversários estrangeiros Mas um dia o rei da Síria resolveu Que ele deveria matar Eliseu E ele ordenou ao seu grande exército Que se aparelhasse E viajasse até Israel Para surpreender o profeta Eliseu E prendê-lo E esse exército Chega bem de madrugada E rodeia o monte Aonde o profeta Eliseu No topo estava acampado Juntamente com o seu ajudante E o dia começa a nascer E o monte está cercado Por milhares e milhares De soldados inimigos Montados em seus cavalos Não tem para onde fugir Eliseu está cercado Desta vez O rei da Síria comemora Ele será capturado O general está feliz Porque finalmente O grande inimigo Do seu povo O Eliseu será capturado Eles vão surpreendendo de madrugada Mais ou menos como a polícia federal Faz aqui no Brasil Você já reparou quando você vê notícia De que eles vão prender alguém Sempre é de manhã O cara está de pijama Eles tiram da cama O exército da Síria falou Nós vamos pegar esse profeta De madrugada Nós vamos surpreendê-lo Antes que ele se levante Só que o moço Estava na tenda dele Na barraca dele O profeta Eliseu Em outra barraca Acampados lá no alto do monte Esse moço sai Talvez para fazer o número um E ele está distraído Quando ele olha lá para baixo Ele vê Milhares e milhares De soldados Montados em seus cavalos E fortemente armados Ele olha ao redor E o monte está todo cercado Ele fica apavorado Estão ali para prender o profeta Eliseu Esse moço Congela de pavor Ele corre até a tenda Do profeta Eliseu Profeta Vem ver isso Profeta E agora O que faremos O profeta Eliseu Sai da tenda E olha Olha em volta E você agora Profeta E agora E o profeta olhando Aí ele para de olhar para baixo E olha para cima E o profeta Eliseu Olhando para o céu Que está clareando E ele diz Para o moço Apavorado Não temas Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Ele estava vendo o invisível Ele estava vendo o que o seu ajudante E não conseguia ver Porque o ajudante Só via o que era visível Mas o profeta Eliseu Está maravilhado Ele nem olha mais para baixo Ele só olha para cima Ele está feliz O moço Olhando lá O exército inimigo Os cavalos relinchando Eles se preparando Para subir o monte O moço apavorado Pensa Coitado do profeta Orou tanto Jejuou tanto Que está lelé Está imaginando coisas É muito jejum É muita oração Coitado Ficou doido E o profeta Eliseu Está assim Maravilhado Olhando o invisível Aí o profeta Eliseu Diz a palavra E eu quero que você vá comigo Até lá por favor Segundo o livro de Reis Capítulo 6 Versículo 17 E orou Eliseu E disse Senhor Ele está orando a Deus Ele continua olhando Para o céu Ele continua Contemplando o invisível Senhor Peço-te Que lhe abras Os olhos Que lhe abras Os olhos Para que veja Só o profeta Eliseu Está vendo O moço Não está vendo O moço Só vê o material Ele não vê o espiritual Senhor Peço-te Que lhe abras Os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos Do moço E viu O moço Viu E eis Que o monte Estava cheio De cavalos E carros De fogo Em redor De Eliseu Cavalos E carruagens De fogo Ao redor De Eliseu O que diz O salmo De número 34 Versículo 7 O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Daqueles Que o temem Bem-aventurado O homem Que nele confia Provai E vede Que o Senhor É bom Está na hora De você começar A provar Por enquanto Eu estou Te abrindo o céu Mas agora É a hora De você experimentar Essa realidade Quantas e quantas Vezes Você Ficou Igual Aquele moço Cercado Por milhares E milhares De confusões E problemas E tormentos E dizendo E agora O que farei Quantas e quantas Vezes Você olhou Para as doenças As dificuldades O desemprego A miséria E você Só via Desgraça E agora E agora E agora É porque Você até hoje Só via O material Agora Escute Esse profeta Eu estou Orando ao Senhor Para que ele Abra os teus olhos Agora E veja Que não Estás Sozinho Eu O Senhor Sou contigo Tenho a minha mão Estendida E o meu braço Forte Para te ajudar Ninguém Poderá te destruir Ou derrotar Ninguém Poderá tocar Sequer Num fio De cabelo Teu Porque eu Sou contigo Todos os dias Ainda Que não Me vejas Eu jamais Te deixarei Eu jamais Te abandonarei Está vendo agora Está começando A enxergar Agora Você não viu Quantas vezes O Senhor Já te livrou Te libertou Te protegeu Te guardou Mas agora Você está começando A sentir Que de fato Ele está contigo E essa é a causa Por você Não ter caído Até agora Essa é a razão Pela qual você Ainda não pereceu Essa é a razão Pela qual você Ainda não foi Destruído Ou destruída Apesar do mundo Espiritual Das trevas As hostes Espirituais Da maldade Atacarem a tua vida 24 horas Por dia Deus não permitiu Que nem um Fio de cabelo Teu Caísse Por terra Eu sou contigo Para te livrar Mais são Os que estão Conosco Diga Mais são Os que estão Comigo Do que todo Inferno Reunido O que foi Que João Viu então Eu vi o céu Aberto O apóstolo João Viu o céu Aberto Mas o que Que João Está vendo João Está vendo A segunda Volta De Jesus Mas na parte Visível Porque a segunda Volta Do Senhor Jesus Vai se dar Em duas Fases A primeira Fase É invisível Para o mundo Mas os nossos Olhos Estarão abertos Para contemplar O Senhor Nós veremos E encontraremos O Senhor Nas nuvens Dos céus Ele vai providenciar O arrebatamento O mundo Não verá Nada disso Deus vai manter O véu Cegando A humanidade E eles Não verão A humanidade E as pessoas Do mundo Não verão O arrebatamento Não verão Você subir Só saberão Que você Desapareceu O número De pessoas Desaparecidas Será Será gigantesco Mas como o Espírito Santo Também vai ser Retirado Da terra E o coração Da humanidade Mais endurecido E embrutecido Ainda Eles não se importarão Com os que foram embora Não se incomodarão Um espírito De egoísmo Tomará conta Da humanidade Na grande tribulação E ninguém se importará Com o seu próximo Como hoje Já poucos se importam Mas esta é A pré-tribulação A primeira fase Da volta Do Senhor Jesus Em oculto Está prestes A acontecer Então O que é que João Viu aqui João está vendo A segunda Volta de Jesus Agora De forma Visível Para toda A humanidade Livro de Apocalipse Capítulo 1 Versículo 7 Está escrito assim Eis que vem Com as nuvens E todo olho O verá Até aqueles Que o traspassaram E todas As tribos Da terra Se lamentarão Sobre ele A segunda Vinda É dividida Na parte invisível Que eu e você Veremos Porque somos salvos Deus abriu Os nossos olhos Nós éramos cegos Mas agora Enxergamos E depois Das bodas Do cordeiro Nós voltaremos Com o Senhor Jesus Aqui para a terra E é lindo O que se descreve Aqui O que João Viu e nos conta Eu quero ler Para você Rapidamente Vai lá Para Apocalipse Capítulo 19 Vamos ler Desde o versículo 11 E vi o céu aberto E eis um cavalo branco O que estava Sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja Com justiça E os seus olhos E os seus olhos Eram como chama De fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo E estava vestido De uma veste Salpicada de sangue E o nome Pelo qual se chama É a palavra De Deus E seguiam-no Os exércitos Que eram o céu Em cavalos brancos E vestidos De linho fino Branco e puro E da sua boca Saia uma aguda espada Para com ela Ferir as nações E ele as regerá Com vara de ferro E ele mesmo É o que pisa O lagar do vinho Do furor E da ira Do Deus Todo-Poderoso E na veste E na sua coxa Tem escrito este nome Rei dos reis E senhor dos senhores É isso que João viu E que toda a humanidade Irá ver Brevemente E viu o céu aberto Deus abriu o céu Para João ver Viu o céu aberto E eis um cavalo branco Tem cavalos no céu Tem cavalos lá Jesus tem um cavalo Muito legal E é um cavalo branco Você sabe que Nas guerras do passado Quando os reis Venciam outras nações Eles entravam Na cidade Ou no país Para tomar posse E eles iam montados Em cavalos brancos O rei Tinha que ter um cavalo Diferente de todos Os outros súditos Só o rei Tinha o cavalo branco A guerra foi vencida Então ele entrava Na cidade Na capital do país Montado num lindo Cavalo branco Jesus virá Montado num cavalo branco Porque ele é o rei Ele é o rei dos reis Ele é o grande vencedor Todo olho o verá E disse João O nome pelo qual ele se chama É fiel e verdadeiro Fiel a ele mesmo Em primeiro lugar Jesus nunca se traiu Nunca agiu de maneira dupla Sempre foi fiel a ele mesmo Fiel a ele mesmo Fiel a palavra que ele mesmo Liberou E saiu da sua boca E ele cumpriu Toda a sua palavra Ele é fiel a palavra Que ele mesmo disse Livro de Números Capítulo 23 Versículo 19 Está escrito Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Porventura Diria ele Não faria Ou falaria E não O cumpriria Ele é fiel A palavra que sai Da sua boca E o nome pelo qual Ele se chama É fiel Ele é fiel Veja que coisa Inédita Geralmente os súditos Devem ser fiéis Ao rei Mas esse rei Dos reis Ele é fiel A todos Os seus súditos Eu te prometi Eu vou cumprir Porque eu sou fiel A palavra que sai Da minha boca Eu não sou homem Para mentir Fiel A sua missão De salvar Ele não desiste De salvar Fiel Ao seu propósito De nos levar Com ele Para a glória Ele disse Na casa Do meu pai Há muitas Moradas E eu vou Vos preparar Lugar E assim que Tudo estiver pronto Eu virei Outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que aonde Eu estiver Estejais Também Vale a pena Servir um rei Tão fiel Como esse Ele vai cumprir Essa palavra Ele vai Nos levar Para a glória Ele é fiel E verdadeiro Ele odeia Mentir Ele odeia Hipocrisia Ele odeia Falsidade Ele odeia Dissimulação Ele odeia Desculpas Esfarrapadas Desculpas mentirosas Ele é verdadeiro Ele é transparente Ele é sincero Ele é honesto Ele é verdadeiro No sentido absoluto Da verdade Ele disse Eu sou a verdade Ele ama Quem é verdadeiro Ele ama Quem é sincero Ele ama Quem é honesto Ele ama Quem é transparente Ele ama Aqueles que amam A verdade Você não pode ter mentira Na sua boca Porque você está cansado Cansada de saber Que a mentira É do diabo E toda vez que você mente Você está dando força Para o interno Te destruir Ele é verdadeiro E eu não digo Verdadeiro Somente nisso Que eu já falei Mas ele é E escute bem a terra Escute você Que está assistindo Pela TV Ou ouvindo pelo rádio Ele é Verdadeiro Muito mais além Do que você imagina Ele é O verdadeiro E único Salvador De toda a humanidade Não adianta você Querer outros salvadores Ou outros meios Ele é o verdadeiro Salvador E mais Muita gente vai acreditar No anticristo E receber o falso messias Mas ele é o verdadeiro messias E mais Ele é O verdadeiro Deus Você tem que acreditar Nisso Jesus é O verdadeiro Deus No próprio livro De Apocalipse No capítulo 1 Eu já citei o versículo 7 Agora eu te cito O versículo 8 Eu te cito Esse versículo 8 Onde ele mesmo diz Eu sou Eu sou É o nome de Deus Eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim Aquele que era Que é E que há de vir Eu sou O todo Todo poderoso Ele é o verdadeiro Todo poderoso O verdadeiro Deus Vale a pena Ser súdito Desse grande rei E eu vou Só pincelar Algumas coisinhas Para você Para você Que tem fome E sede De justiça Viu Você que já foi Tantas vezes Injustiçado Injustiçado E não teve Ninguém para te defender E você sofreu A injustiça Ele é o rei Que julga E peleja Com justiça Ele odeia Injustiça Se você foi Vítima de injustiça Então você é Um bem-aventurado Porque lá No sermão da montanha Capítulo 5 Versículo 6 Ele falou Bem-aventurado Sois vós Que tem fome E sede De justiça Porque sereis Fartos Ele vai cumprir Esta palavra Ele vai te saciar De justiça E os seus olhos Eram como chama De fogo Lembra dos cavalos De fogo lá Em volta do monte De Eliseu E os seus olhos Eram como chama De fogo E sobre a sua cabeça Havia muitos diademas Muitas pedras Joias preciosas Muitos diademas Na sua coroa Muitos diademas E eu ouso Acreditar Que cada diadema Corresponde A uma cicatriz Que o espinho Daquela coroa Causou na sua cabeça Quando ele foi crucificado A coroa Era de espinho Mas agora É uma coroa De glória Com muitos diademas Continuando Nas pinceladas Apenas E tinha um nome Escrito Que ninguém sabia Senão ele mesmo Você pensa Que o nome de Deus É Jeová A humanidade Tenta acertar O nome de Deus Você pensa Que o nome de Deus É Javé É outra tentativa De se acertar O nome de Deus Você pensa Que o nome de Deus É Javé É outra tentativa De se acertar O nome de Deus Ninguém sabe Aqui na terra Como que é O nome de Deus Como que se fala O nome do Senhor Talvez ele tenha Um novo nome Para revelar Ou uma profundidade Maior deste nome Mas é um nome Que hoje Ninguém sabe E sabemos Menos ainda A não ser ele mesmo E estava vestido De uma veste Salpicada De sangue E o nome Pelo qual Se chama É A palavra De Deus Quero que você Dê uma salva De palmas Para esta palavra Porque você Está aplaudindo O Senhor Jesus O nome Pelo qual Se chama É A palavra De Deus João Capítulo 1 Versículo 1 No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus O nome Pelo qual Ele se chama É A palavra De Deus Ele disse Passarão Os céus A terra Mas as minhas Palavras Não de passar É mais fácil Este universo Ser tragado Por um buraco Negro e desaparecer Do que sair Uma só letra Um só acento Um só tio Da preciosa Palavra Do Senhor Jesus E por que Que a palavra Dele Não passa Porque o dono Desta palavra Ele que é A palavra É eterno A sua palavra Jamais passará Não acredite Nessas revelações Novas Olha Tem um novo Evangelho Aqui Você sabe Que já surgiram Vários Evangelhos Não é Inclusive Na era Moderna Allan Kardec Trouxe o Evangelho Segundo o Espiritismo Pode falar De Jesus Pode citar Jesus O tempo todo Pode citar O sermão Da montanha Mas cadê A cruz Que Evangelho É este Sem cruz Que Evangelho De Kardec É este Sem a remissão Dos pecados Que Evangelho De Kardec É este Que diz Que eu vou Morrer Nascer Renascer E várias vezes Até Alcançar Quem sabe Um patamar melhor Que Evangelho É este De Kardec Que não tenha A remissão Pelo sangue De Jesus Quando aquele ladrão Morria do lado direito De Jesus Na cruz Ele teve uma vida Criminosa Ele olhou para Jesus Senhor lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Uma vida de pecado E destruição Jesus podia falar Não se preocupe Meu filho Você vai reencarnar Várias vezes Você vai ter outras chances Mas Jesus Vendo que ele estava Arrependido Disse Em verdade Eu te digo Que ainda hoje Estarás comigo No paraíso Não precisa Reencarnar Não precisa Pagar o karma Não precisa Pagar culpas Passadas Jesus É a palavra O nome Pelo qual Ele se chama É A palavra De Deus Ele é Ele é a palavra Ele é a palavra Ele é o salvador Ele é Deus Eu estou muito bem Com a escolha Que eu fiz Eu estou com tudo Por isso que a morte Já me tentou levar Muitas vezes E não consegue A morte E não consegue Me matar Porque O meu dono Está vivo Pelos séculos Dos séculos E olha o que diz Aqui a palavra Deixe continuar lendo Para você E seguiam Os exércitos Que há no céu Em cavalos Brancos E vestidos De linho fino Branco E puro Cadê? Cadê o meu cavalo Aí? O meu cavalo Já está selado E veja que maravilha Os reis da terra Quando conquistavam Nações Diziam Cavalo branco Só eu posso Entrar na capital Montado nele Jesus não Ele vai dar Um cavalo branco Para cada vencedor Para cada pessoa Que perseverar Até o fim Teu cavalo Está lá Está ou não está? Está preparado Eu tenho um cavalo Selado lá Nós vamos voltar Com Jesus Para governar a terra Isso não vai demorar Não E vamos vir Com vestes Brancas Puras De linho Linho fino Voltaremos Com o Senhor E da sua boca Saiu uma aguda espada Qual é a espada? É a palavra Para ferir com ela As nações A palavra de Deus É a mais penetrante Que espada alguma De dois gumes Ela fere sim Ela fere Quando ela é pregada Com sinceridade E com verdade Ela fere As falsas doutrinas Ela fere As falsas religiões A palavra verdadeira Quando é pregada É uma espada Que fere sim A idolatria Que fere O engano Que fere O inferno Que fere A feitiçaria A espada Para ferir com ela As nações E ele As regerá Com vara De ferro Do jeito Como não está? De pernas Para o ar? O errado Até a justiça Dizendo que está certo E tudo pode? Ele vai ter que voltar Com uma vara de ferro Sim Aquele chicotinho De cordinha Que ele fez No templo Para expulsar Os vendedores Não é suficiente Ele vai vir Com uma vara de ferro E eu vou perguntar Para Jesus Senhor vem cá Essa vara de ferro É exclusiva Do senhor? Não pode me emprestar Quinze minutinhos Não? Me empresta Essa vara de ferro Quinze minutinhos só Eu vou pegar Alguns Eu vou sim Pastor Você é vingativo? Não Olha o que diz Aqui a palavra E ele mesmo É o que pisa O lagar Do vinho Do furor E da ira Do Deus Todo poderoso Você está entendendo? E aí a conclusão No versículo 16 Que é maravilhosa E na sua veste Na sua coxa Atenção Jesus não tem tatuagem Na coxa não Tá? Todo mundo está se tatuando Hoje em dia Jesus não tem Nenhuma tatuagem Na coxa E na sua veste Na sua coxa Tá posicionando Se estivesse escrito Diria E na sua veste E no seu peito Tá posicionando A parte do corpo Que tem a inscrição Se fosse no ombro Que estivesse essa inscrição A palavra diria E na sua veste E no seu braço Tem escrito este nome Tá posicionando Em que posição Em que lugar está Esta frase Poderosa E na sua veste Na sua coxa Tem escrito Este nome Rei dos reis E senhor dos senhores O rei está chegando O rei está As portas O mundo não vai ver Não O mundo não vai ver Nós veremos Porque nessa primeira fase Ele vai abrir Os nossos olhos Ele vai tirar o véu Pra gente contemplar A beleza Da sua santidade Seremos arrebatados No abrir e piscar De olhos E estaremos para sempre Com o senhor Vamos fazer festa No céu Juntamente com ele As bodas do cordeiro Aí quando terminarem As bodas Ele vai dizer Cada um pegue O seu cavalo branco Vamos pra terra Vamos pra terra Eu não perco isso Por nada Será maravilhoso Nesse momento Nós temos Nós temos De nos preparar Para a primeira fase Da segunda volta De Jesus A volta oculta Onde se dará O arrebatamento Dos salvos Jesus disse Quem perseverar Até o fim Será salvo Ele disse Pregue esse evangelho Em todo o mundo Quem crer E for batizado Será salvo Quem crer E for batizado Não é Quem for batizado Será salvo Você foi batizado Quando era neném Mas não creu em nada Por isso que a palavra Fere Não é Da sua boca Saiu uma aguda espada De dois fios Para com ela Ferir as nações Fere Não fere Teu batismo infantil Não valeu nada Isso fere você É a palavra Que está te ferindo Porque Jesus disse Quem crer E for batizado Será salvo Nenezinho Não crê em nada Nenezinho Simplesmente Tomou uma canequinha De água Na nuca Na testa E só Não foi batizado Coisa nenhuma Muita gente Irá perecer Muita gente Vai perder a salvação Porque pensa Que é batizado E não é E as falsas religiões Estão aí Para dizer Que você é assim Que o teu batismo Valeu Você tem que meditar Tem que pensar Você não pode ser Um gado Que é tocado Sem entendimento Você tem que meditar Na palavra Espera um pouquinho O que essa religião Está ensinando Isso colide Frontalmente Com as palavras Do Senhor Jesus E Jesus É a palavra Você vai ficar Com as religiões Ou vai ficar Com Jesus Que é a palavra Verdadeira Aí você Você decide O problema É só seu O meu caso Eu já resolvi O meu caso Já está bem resolvido Estou bem tranquilo Para mim Tanto faz Continuar na terra Ao subir Mas enquanto Eu estiver na terra Eu vou te anunciar A palavra Do Senhor Jesus Eu vou te anunciar Esta palavra Verdadeira E fiel E eu aprendi A ser fiel A esta palavra Você tem que ser Fiel a esta palavra Não fiel A uma religião Não fiel A uma tradição Religiosa Mas fiel A esta palavra E quando você É fiel A esta palavra Você está sendo Fiel Diretamente Ao Senhor Jesus Fiel 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 de verdade Verdadeiramente Fiel Ao Senhor Jesus Sabendo de tudo isso E agora E agora Vamos ficar todos de pé Jesus vai dar um cavalo branco Para cada um dos seus súditos Ele vai abrir mão Da exclusividade do cavalo branco Porque ele disse na sua palavra Vocês reinarão comigo Você também será rei Por isso que o teu cavalo Será branco também Você decide O planeta está de pernas para o ar Escape pela tua vida Escape por você Escape por você E eu te garanto Que vale a pena servir este rei Ninguém poderá tirar a tua vida Só ele E ele não tira Ele dá a vida Ele disse Eu não vim para tirar A vida dos homens Mas para salvar os homens Ele quer te salvar Ele é fiel a isto Ele quer te salvar Ele quer escrever o teu nome Lá no céu Ele quer escrever o teu nome No livro da vida do cordeiro Só ele escreve lá E ele só escreve o nome de quem crê nele de verdade E o recebe como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Até hoje você era cego Até hoje você era cego Felizes Felizes Olha quanta gente Então todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente Por favor Vem para cá Eu acredito firmemente Que o Espírito Santo está trabalhando Para fazer uma das últimas colheitas na terra Jesus já dizia naquela época Levantai os vossos olhos Vocês estão pensando que ainda faltam três meses para a colheita Olhem bem Levantem os olhos Jesus está mandando ver o espiritual Os campos já estão brancos e preparados para a colheita Então vem para cá Venha fazer parte desta colheita Colheita de almas Uma das últimas colheitas Levantai os vossos olhos Vejam o mundo espiritual Os campos já estão preparados para a colheita Você quer ser colhido Ou apodrecido Você vai apodrecer na terra? Vem para cá Vem para cá Em nome de Jesus Estou chamando os filhos pródigos Estou chamando todos que estão sem igreja Todos que estão afastados Vem aqui para frente Todos os que estão afastados Vem aqui para frente Vem para cá Vem para cá Quero chamar todos aqueles Que Nesses últimos dias Por causa dos problemas E das dificuldades Vocês desta vida Têm pensado em desistir Largar tudo Sumir Desaparecer Não ir mais à igreja Todos que estão pensando assim Em nome de Jesus Você não vai desistir Jesus disse Quem perseverar até o fim será salvo Eu quero fazer uma oração Para te renovar a fé Para você voltar para a tua casa Para você voltar para a tua casa hoje Com aquela alegria do primeiro amor Com a alegria da salvação Você que está se sentindo fraco Fraca na fé Vem aqui para frente agora Em nome de Jesus Vem para cá Não vai ficar para trás não Vem para cá Pastor eu preciso de ajuda Eu preciso de oração Eu preciso me firmar Eu preciso renovar a minha fé Eu preciso do Espírito Santo Vem para cá Vem para cá Quero falar com você Que está assistindo pela TV Ou ouvindo pela rádio A distância Jesus está voltando Torne-se súdito dele agora Vale a pena servir este rei Porque ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores E ele cumpre tudo o que fala Porque ele é fiel e verdadeiro Ele não mente Não engana E tudo o que ele falou até hoje Vem se cumprindo infalivelmente Você que está à distância Quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Se ajoelha ao lado do teu televisor Ao lado do teu rádio Se ajoelha aí ao lado do teu computador Aonde você estiver Se for possível Se ajoelhe Pastor João Ribe Eu estou num hospital Eu estou numa cadeia Eu estou em trânsito Eu não tenho como me ajoelhar Então faça assim Quer entregar a vida para Jesus Quer voltar para Jesus Coloque a mão direita Sobre o teu coração E nós que viemos para frente Nós vamos nos ajoelhar Aqui diante do altar E a igreja continue de pé Por favor Coloque a mão direita Sobre o teu coração Ore assim comigo cada pessoa Pai querido e Deus amado Eu ouvi a tua palavra Eu ouvi a tua santa palavra E eu creio nela E eu creio No Senhor Jesus Como meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Eu suplico Perdoa os meus pecados E escreve o meu nome No livro da vida E me dê agora Junto com o perdão A certeza E a alegria Da minha salvação E me ajude Senhor Aqui na terra A perseverar A perseverar Até aquele grande dia Eu quero perseverar Até o fim Porque ainda que eu morra Na tua presença O Senhor Na sua vinda Ressuscitará O meu corpo Por isso Eu quero te servir Agora E por toda a eternidade E sempre vou declarar Que eu não tenho outro O Senhor é O meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém